...com a rola, espirafa, beterraba... ...e que botei a gente, né, essa ideia... ...e que é a cabeça, mas... 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 ...e que é essa coisa maravilhosa, que é olhida... ...aprovada essa receita? Sim! ... ... ... ... ... Atenção Foi muito bom. Sem falar da nossa feita. Eu não fico procurando um ano cheio da tarde. Vem estar aqui. Ela vai me dar uma saciedade de saúde. Que idade. 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 Que idade.